Antes de sentar, usa a boca, sei que nem é mais moça Barba porra toda e quando for sentar Gustavo Venancio, caralho É isso, senta, 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 senta Senta, não, com furo, sai, vai, me santa, rola, vai Senta, não, com furo, sai, vai, me santa, rola, vai Senta, não, com furo, sai, vai, me santa, rola, vai Fica de fica de fica de fica de fica de quadro issa tampa na bunda, tampa na bunda Então fica de fica de fica de fica de fica de fica de quadro núcleia na bunda, pux2017 de cabelo Vou te deixar louca, pro proкиça na rola Coloca, coloca nele Enquanto ela tá na onda, dá tapa na cara dela Coloca, coloca nele Enquanto ela tá na onda, não tapa na cara dela Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Enquanto ela tá na onda, não tapa na cara dela Senta pro Gustavo que tá legal Senta pro Gustavo que tá legal Vem cá, vem cá, senta, pula, sem ter tempo no meu pau Senta pro Gustavo que tá legal Vem cá, vem cá, senta, pula, com a xereca no meu pau Vem cá, vem cá, senta, pula, com a xereca no meu pau Vem cá, vem cá, senta, pula, com a xereca no meu pau Antes de sentar, usa a boca, sei que nem é mais moça Barba porra toda e quando for sentar Gustavo vem nosso, caralho Insuscita, diga, 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 diga Estou com força, cruis, sena rola Estou com força, cruis, sena rola Coloca, coloca nela Enquanto ela tá na onda, dá tapa na cara dela Enquanto ela tá na onda, dá tapa na cara dela Senta pro Gustavo que tá legal Quica, quica, zeta, pula, azeite é pa no meu pal Senta pro Gustavo que tá legal Quica, quica, zeta, pula, com a jereca no meu pal Quica, quica, zeta, pula, com a jereca no meu pal A CIDADE NO BRASIL